A China expressou nesta sexta-feira uma grande indignação pelas sanções impostas pelos Estados Unidos após a compra de armamento da Rússia. Washington anunciou na quinta-feira sanções contra uma organização do exército chinês pela compra de caças e mísseis terra-ar da Rússia. O lado chinês expressa sua forte indignação com a prática irracional dos Estados Unidos e levanta sérias preocupações. Os Estados Unidos violaram gravemente as normas básicas que regem as relações internacionais e prejudicaram as relações militares sino-americanas. Já a Rússia acusou o governo dos Estados Unidos de ameaçar a estabilidade mundial com as sanções contra a unidade militar chinesa. É uma visão muito míope, porque a confiança no sistema monetário e financeiro internacional está seriamente comprometida. Vários países já estão considerando como evitar a dependência do sistema monetário internacional. E seu número está aumentando. Uma unidade-chave do Ministério Chinês da Defesa, o Departamento de Desenvolvimento de Equipamento e seu diretor, Li Xiongfu, foram sancionados pela compra de caças Sukhoi Su-35 e de equipamento ligado ao Sistema de Defesa Antiaérea Russa S-400. Outras 33 pessoas e entidades russas nos setores militar e de inteligência foram colocadas na lista negra americana. Obrigado. Obrigado.